A paz de Cristo amados, quero convidá-los a orarmos juntos. Vamos clamar o poder de Deus pelos nossos impossíveis? Vamos começar a nossa novena da Nossa Senhora da Defesa duplicando a intercessão de Maria? Hoje, no primeiro dia, vamos clamar a intercessão de Maria a defesa contra assaltos e sequestros. Ó Santíssima Virgem, que apareceste de maneira milagrosa com a espada na mão para defender os moradores de Ampezano, nós vos suplicamos que venhais com a vossa espada nos defender dos assaltos e sequestros por todos os caminhos por onde andamos e dai-nos a graça que vivemos a palavra de Deus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou com o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vinda doçura, esperança nossa, salve, as vós brandamos, delegados, filhos de Eva, as vós suspirando, gemindo, chorando, neste valo de lágrimas, em após a devogada nossa. Nesses vossos olhos misericordiosos, nos ouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oração de Nossa Senhora da Defesa. Ó Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro a vossa proteção, contra todos os assaltos do inimigo, pois, vós sois o terror das forças malignas, eu seguro no vosso manto santo, e me refúgio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo o mal. Mãe Santíssima, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada, afugentar os demônios, que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado, sobre o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje, em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na prática celeste. Amém. Minha amada, meu amado, esse foi o nosso primeiro dia da novena, Nossa Senhora da Defesa. Que Deus abençoe você poderosamente, que Nossa Senhora da Defesa proteja-nos de toda obra do maligno. Amém. Evangelizar nossa missão.